Perdi o medo de assumir que te amo E preciso de você Demorei pra descobrir Anjo Me completou sem perceber Sua luz encontrou brilho em mim A cada não que a vida me deu Me acolheu dizendo assim Te acalma Tamo junto até o fim Por você Hoje sou um novo homem Seu otimismo trouxe novamente Meu equilíbrio e minha coragem Teu amor me faz seguir em frente Por você Hoje sou um novo homem Seu otimismo trouxe novamente Meu equilíbrio e minha coragem Teu amor me faz seguir em frente Teu amor me faz seguir em frente Amém Música Amém Música Música